Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de termo e letreco aqui no NML Games. E dessa vez vamos despedir as palavras do dia. Hoje é dia 5 de fevereiro de 2022. Sem mais demoras, vamos logo para o termo. Prima da palavra do dia. Eu vou com janta, já vou ver o pé aqui. E já descobrimos que há letras. Prima da palavra do dia. Aqui? Hum, vamos ver aqui. É, pode ser. Prima da palavra do dia. Prima da palavra do dia. Prima da palavra do dia. Com certeza é a quarta. Prima da palavra. Prima da palavra do dia. Prima da palavra do dia. Prima da palavra. Prima da palavra do dia. Olá que loucura é não se pode ganhar todas não é mesmo vamos para o nosso queridíssimo letreco a loucura o cinturante a tia licef um G Eu pensei em Tacla Duruna, não sei porquê. Rodrigo Tacla Duruna, não sei se não, Rodrigo Tacla Duruna. Tinta mais de cima de uma segunda letra. E hoje eu acho que a gente não vai dar muito bom para a gente não. Aqui o Floral não é tapas, mas acertamos três posições. Tivemos um progresso interessante. Tumas. Tumas. Será que é Tumas? Não, não lembro dessa palavra. Tumas. 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 Se inscreva no canal.